Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom dia, gente! Meu dia começou bem cedo, né? Mas só agora eu tô aqui aparecendo. O Ricardo já foi cedinho pra casa do pai dele, né? Passar uns dias de férias lá, né? Um pouco lá, um pouco aqui, né? Já passou uns dias agora comigo, agora uns dias com o pai dele. Vai passar também, né, ano novo lá, enfim. E é isso, né, gente? Então, meu dia já começou cedo, né? Nesse corre-corre, assim, né? De organizar as coisas. E é isso. Fomos no mercado, fizemos umas comprinhas, né? Tanta comilança esses dias e mais agora aí, né? Nos próximos dias, né? Vem meu aniversário, né? Depois ano novo, né, gente? Eu sei que eu já comemorei meu aniversário com o Ricardo, mas tem mais comemorações aí no dia também. Então é isso, né? Comprinhas. E a gente tava no mercado, né? Encontrei com uma amiga minha da igreja, né? E ela convidou pra gente almoçar lá com ela, né? Ah, almoça comigo, né? E então, fazia tempo, né? Que nessa pandemia toda, né? A gente, uma não foi na casa da outra, mas tudo. Então, vamos ficar lá um pouco com ela, né? Vamos almoçar hoje com ela lá. Só que, gente, nós viemos trazer as comprinhas pra casa, né? E a gente acordou cedo, né, gente? Então, eu tô fazendo uma boquinha aqui antes. A mãe também já fez aqui uma boquinha. A mãe gosta mais de coisa doce, então ela fez tipo uma saladinha de frutos aqui pra ela, né? Já comeu. E eu preparei aqui uma saladinha, né? Salada salgada, né? Que eu adoro salgado, né, gente? Então, tô fazendo uma boquinha aqui, né? Até o horário do almoço. Daqui a pouco a gente vai lá pra casa dela. Então, é isso. Mostrar aqui a saladinha. Então, a minha saladinha aqui, gente, tem cebola, pepino, cenoura, tomate, agrião, daí vinagre de maçã, né? Vou colocar só uma pitadinha de sal, né, gente? Normalmente eu nem coloco sal, né? Mas eu vou botar só uma pitadinha de sal. E se eu não esquecer de nada, acho que foi isso que eu coloquei. Então, saladinha rapidinha aqui, né? Que eu gosto de salgar a boca.